Hoje foi um dia diferente por aqui. As ondas diminuíram e o Murilo finalmente conseguiu sair para mergulhar. Enquanto eu, a Chantala e o João fomos brincar nas ondinhas de piscinas, o Felipe e o pai dele foram para Cabo Blanco encontrar o Góio, pescador local, para garantir nosso jantar em alto mar. Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vamos fazer um ceviche clássico peruano, com um peixe, peixe branco, sempre usar peixe branco. Vamos usar os ingredientes básicos, não vamos fazer muita mezcla, normalmente a gente bota muita coisa. Vamos fazer algo muito simples. Limão, cebola roxa, coentro, pimenta, vermelha. Qual é o nome dessa pimenta, Cris? Essa é aji limo. Aji limo. Tem um pequeno sabor a limão. Peixe branco. Tá bom, raça? Tá muito bom. Animal. Murilão, tá bom? Tá. Chantala, tá bom? Muito bom. Buenasso. Buenasso. Me libera. Tá aí, ó. Ai, meu Deus. Quase morri. Quase morri agora, tô indo pra enxergar. Tchau.